E aí gente, o vídeo de hoje é o seguinte, eu me senti muito bonita, botei esse batom muito bonito, passado cirurgicamente, olha só que bonito E então decidi vir gravar um vídeo aqui com vocês, eu não sabia o que eu ia falar, mas aí eu lembrei de um vídeo que eu queria fazer uma vez e agora eu vou fazer Que conseguia a gente conversar sobre leitura, literatura, minha experiência com livros, como que eu comecei a ler, quando foi que eu comecei a ler, meu relacionamento com livros e com a escrita Então vai ser uma conversa bem aberta, entendeu? Pra gente falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha escrita, sobre o CRIALIT em si e minha experiência com a leitura Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like nesse vídeo pra eu trazer mais conteúdo pra cá, de indicar e compartilhar o vídeo pra outras pessoas que vocês acham que vão gostar Pra elas conhecerem o canal aqui também e a gente crescer cada vez mais Me acompanhe também nas outras redes sociais do CRIALIT que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo quando eu for trazer aqui no canal E eu acho que era isso Bota a vinheta aí do lado pra gente começar a conversar logo Vamos começar aqui então em ordem cronológica Pra ficar mais fácil eu acho Vamos começar então primeiro pela minha experiência com livros, como que surgiu meu interesse Pelo que a minha família conta aqui em casa, eu não lembro muito bem dessa parte Mas eu sei que a leitura sempre esteve presente na minha vida A minha mãe e meu pai falam pra mim que quando eu era muito pequenininha, não sabia ler ainda Eles liam pra mim antes de dormir, aquela coisa bem clássica Eu sempre prestava atenção nos livros e eu fazia um resumão no final da história A minha mãe, coitada, ela sempre fala que eu nunca dormia durante uma história e eu precisava fazer um resumo, um apanhado de tudo que ela tinha me contado depois que ela terminava de ler a historinha pra mim Então eu sempre tive a leitura muito presente na minha vida, eu lembro de livros de infância Eu lembro de um que eu gostava muito que era o Burrinho Rasdruba Se eu achar a foto eu vou deixar aqui pra vocês Era uma série de livros com vários, tinha o Passarinho, o Pintinho Plique Eu amava esses livros, vocês não tem noção E desde então os meus pais sempre deram muita atenção pra esse meu lado Que eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever Eles foram me influenciando, foram me dando livros de presente Eles me levavam na Feira do Livro, que tem aqui em Porto Alegre Eu ia na Feira do Livro com a escola, eles sempre me davam um dinheirinho separado pra eu comprar meus livros E durante a minha vida inteira eu tive duas amigas próximas, assim, que compartilhavam experiências literárias comigo Uma delas foi depois ainda que a gente ficou mais velha e quando a gente era criança ela não lia Então sempre foi um caminho solitário a literatura pra mim Eu fui encontrando também na leitura um alento, uma atenção, uma diversão Eu sou filha única, então eu sempre fui muito de fazer minhas coisas sozinha, de ficar na minha E eu sempre lidei muito com as coisas de uma forma sozinha Agora que eu consegui mudar um pouco, me abrir um pouco mais Tanto é que eu tô conseguindo falar aqui com vocês agora sobre detalhes da minha vida E eu acho que isso é muito bom também, a gente conseguir se expressar E a literatura sempre me fez muito bem Então eu me sentia muito em casa com essas leituras Sempre me senti bem, me sentia acolhida por aquelas histórias E tive também muito incentivo, tanto dos meus pais, quanto de uma professora minha Que é a Prof. Juni Eu agradeço muito a eles por terem dado atenção a mim Não somente na leitura, mas também na escrita Que é algo que eu nem sabia que eu queria desenvolver Só depois de mais velha que eu consegui perceber isso Mas que sempre esteve presente na minha vida também Então apesar de parecer um pouco solitário Não era tão solitário assim, eu tive muito apoio, muito incentivo E olha até onde esse incentivo me trouxe, né Mas então eu fui crescendo Fui lendo Harry Potter Fui lendo Jogos Vorazes Fui indo com a hype que tinha acontecendo de todos os livros Conheci muitas coisas E lá em 2015 eu conheci o meu livro favorito de todos os tempos Na escola também, que foi a Prof. Juni Que passou pra gente ler pra vestibular As Parceiras Aí então me apaixonei pela história E depois de muito tempo parada Sem ter muito interesse em ler, lendo poucas coisas Eu retomei o meu amor pela leitura E a partir dali até agora eu não parei mais Então de 2015 até agora praticamente eu me tornei a leitora voraz que eu sou Antes eu lia Lia, gente Eu lia, sei lá, 20, 30 livros no ano Agora eu leio muito mais Então de 2015 pra 2016 Deu aquela virada de chave na minha vida como leitora E desde então eu me vejo evoluindo constantemente com meus pensamentos Quanto à literatura Quanto à leitura Quanto à escrita Porque a partir daquele momento eu comecei a fazer cursos de escrita criativa Comecei a me importar mais e dar mais atenção As minhas vontades como leitora As minhas vontades como escritora Eu parei pra começar a me entender um pouco melhor A ver o que eu queria Quais eram os meus objetivos Aí eu consegui ver que eu queria mostrar a minha escrita Que eu queria pegar livros que combinassem com o meu gosto Não só ler e ler e ler Ler coisas que de fato me trouxessem alguma bagagem E eu penso dessa forma até hoje Portanto eu comecei a ler livros nacionais Comecei a ler contos nacionais Comecei a dar a devida atenção a livros de autores LGBT De autores negros Eu tento cada vez trazer essa bagagem pra cá também E definitivamente o CRIALT também abriu muitas portas pra mim Porque eu pude encontrar uma forma de compartilhar a minha escrita Encontrar uma forma de conhecer novos autores e novos trabalhos E me conhecer como escritora Eu descobri que eu gosto muito de escrever textos pequenos Mini contos, contos, poemas Eu só não consegui escrever um romance ainda Que é o que eu tô muito ansiosa pra fazer E vocês já sabem que eu tô trabalhando em um há algum tempo Então eu me vejo muitas vezes pressionada Mas é uma pressão que vem de mim A respeito da minha responsabilidade Com o autor que está por trás daquela obra Que eu estou comentando A minha responsabilidade com ser verdadeira pras pessoas E a minha responsabilidade com a autora Como influenciadora de livros Como pessoa que comenta de livros na internet Eu sempre prezo muito pelo meu bem-estar E pelo bem-estar do CRIALT O CRIALT, assim, eu me transformo quando eu começo a pensar sobre ele Porque o CRIALT não sou eu Não é a minha mãe, não é meu pai, não é minha família É um trabalho pra mim Eu considero um trabalho Eu tenho responsabilidades Se eu fecho uma parceria com um autor Eu sou muito criteriosa quanto a isso Eu me cobro muito acerca das minhas fotos Das minhas resenhas Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram Eu levo isso muito a sério Por ser um lugar em que eu compartilho o meu gosto Tem tudo de mim lá dentro Tem a minha imagem As minhas palavras Os meus textos Então é uma zona completamente dominada por mim É o nome que eu escolhi É a foto que eu escolhi Então é 100% de mim lá dentro E eu fico me perguntando muito Como autora Eu tenho uma responsabilidade enorme Tanto com o leitor que está prestes a ler o que eu vou escrever Quanto comigo Quanto com o CRIALT Quanto com vocês Então eu sempre tento aqui trazer as coisas de forma muito clara Porque afinal o meu objetivo aqui é trazer entretenimento Indicar livros Propagar a literatura Mostrar a minha escrita Mostrar o que eu tenho a dizer Respeitando os espaços de cada pessoa Como eu sempre tive a literatura como algo muito bonito Ela continua sendo linda pra mim Eu continuo sendo Apaixonada por abrir a página de um livro Apaixonada por pegar um livro no Kindle pra ler E eu gosto muito da forma como a literatura está se reinventando Se preocupando Os autores estão atentos às causas Estão atentos ao que eles estão fazendo Se preocupando E sendo eles mesmos O que é muito interessante Porque a gente tem que transparecer A gente tem que se mostrar pras pessoas Do jeito que a gente é na nossa essência E essa é uma das coisas que eu prezo com certeza Aqui no CRIALT também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal foi só uma conversa aqui pra gente descontrair um pouco Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de conteúdo Pra gente falar um pouquinho mais de perto Agradeço muito a atenção de vocês E quero que vocês me contem aqui nos comentários Como é que vocês conheceram a literatura Como é que é a experiência de vocês Como que vai a vida de leitor de vocês Esse foi o vídeo de hoje então Espero muito que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais da minha experiência Da minha história com a literatura Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo aqui do canal E até o próximo vídeo